No capítulo 18, o vaso do leiro, quantos já se localizaram no texto de Ion Vigília? Está escrito assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, exemplo, Levanta-te e desce a casa em torno, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce a casa do leiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rotas, como o vaso que o leiro fazia de pago, se lhe estragou na mão, tornou a fazenda de outro vaso, segundo bem que o pago desceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este leiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o bar não o leio assim, suas vozes na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém. Amém. Antes de se acertar, segure na mão do crente mais pentecostal que estiver no seu lado, por favor. Segure na mão dele, ou na mão dela, com carinho e respeito, e diga com autoridade, diga com autoridade. Tá, vamos brigar, coisa forte, coisa séria. Diga com autoridade para essa pessoa, diga o melhor de Deus, para a sua vida extra, 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 para o mundo que acredita no espão, diga com mais autoridade, diga o melhor de Deus, para a sua vida extra, para a sua vida extra, ainda está por favor. Só quem acredita que vem coisa boa, por favor, enche essa casa de glória, Deus, casa do centro, por favor. Quer dizer, toda atenção agora é pouca. Toda atenção agora é pouca para algumas lições de Deus para a sua vida, e eu quero compartilhar com o coração da igreja. Todos nós somos conhecedores do texto que ora a cada uma gireira. Até porque o texto trata-se de uma particularidade que Deus tem com Jeremias na casa do Onema. Nós somos sabedores que Deus levanta Jeremias em um período de declínio espiritual na nação de Israel. Havia uma apostasia que predominava nos dias de Jeremias. e por conta desta apostasia, uma dubiedade tomou conta da adoração do povo. O povo não sabe mais se adora a Deus ou se adora a outros. Deus. Não basta a apostasia, não basta a idolatria, falsos profetas estão se levantando para contradizer, para distorcer a palavra na boca de Jeremias. E é justamente neste período de apostasia espiritual que Deus tem este particular que é o Jeremias na casa do livro. Esse é um dos textos do livro do profeta Jeremias que nós mais conhecemos. Tudo começa quando a palavra do Senhor veio a Jeremias. Palavra esta que é direta. Palavra esta que é imperativa. Palavra esta que é diretiva. Palavra esta que é digna de toda a aceitação. A palavra do Senhor veio a Jeremias por quê? Porque tudo é precedido pela palavra de Deus. É por isso que antes do vale dos nossos céus se tornar um exército, o que primeiro foi liberado no vale foi a palavra do Senhor. O salmista diz que lâmpadas para os nossos pés é a palavra. é luz para os nossos caminhos. Davi disse que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar, não entrar. Jerusalém a respeito destas palavras Jesus disse que passaram os céus e a terra mas as minhas palavras não vão de passar. O que veio a Jeremias em primeira instância foi a palavra do Senhor. E esta palavra que é diretiva, esta palavra que é imperativa traz uma ordem a Jeremias e a ordem é levanta-te e desce a casa do oleiro. Só que nós precisamos observar o texto pois o texto não menciona a postura física em que o profeta estava. o texto também não revela a posição em que Jeremias estava. O texto também não diz se Jeremias estava em casa ou se estava na rua se estava assentado se estava deitado a condição física a postura física o posicionamento de Jeremias o texto não revela o texto só dá a indicação para onde ele deveria ir casa do oleiro. Se uma vez que o texto só nos dá a indicação para onde ele deveria ir e não revela não menciona o posicionamento físico nós entendemos que este levanta-te de Deus para Jeremias não é nada mais nada menos Deus requerendo do profeta uma postura ou um posicionamento primeiro que Deus não revela mistérios para quem não está na postura que ele quer segundo que Deus não desenrola os seus segredos para quem não está na posição que ele determinou então esta madrugada é uma madrugada de posicionamento é uma madrugada que você sairá daqui com uma postura nova até porque esses termos utilizados por Deus na Bíblia por exemplo dispõe-te ergue-te põe-te em pé levanta-te todos esses termos utilizados por Deus não é nada mais nada menos Deus requerendo do profeta ou seja do personagem um posicionamento ou uma postura adequada isso é bíblico? sim quando eu leio Gênesis capítulo 21 conta-nos a história de Agar a serta egípcia de Abraão e Sada o problema da casa de Abraão e a convivência entre Sada e Agar era impossível Agar é despedida pelo seu senhor levando um menino Ismael Abraão coloca pão e água nos ombros de Agar e entrega na mão de Agar a responsabilidade do menino o texto diz que Agar saiu andando errante pelo deserto e a primeira coisa que ela faz quando põe a água acabam é abandonar o menino debaixo de uma árvore o texto diz que ela abandona o menino sai a tiro de flecha porque dizia a ela para eu não ver o meu filho morrer aí o texto diz que ela se assentou levantou a voz e chorou quando Agar levanta a voz e chora Deus brada nos céus e diz Agar não temas ouvi o choro do morrer levanta-te pega ele pela mão porque farei dele uma grande nação antes de entendermos o porquê que Deus diz a Agar levanta-te observe que quando Agar chorou e o texto diz que ela levanta a voz e chora Deus quando brada Deus diz não ouviu o teu choro Deus quando brada Deus diz ouviu o choro do menino pregador porquê porque Deus não ouve a voz de quem abandonar Deus só ouve a voz do abandonar e não porquê porque Ismael é a responsabilidade de Agar e uma coisa que Deus ouve é a voz ou o choro das nossas responsabilidades tem gente que é o Agar no primeiro problema no primeiro problema na primeira crise na primeira necessidade abandona a responsabilidade e Deus não tem compromisso com quem abandona Deus tem compromisso com o abandonado então Deus diz levanta-te porquê? porque antes de assumir a promessa porque Ismael foi desprezado mas tem promessa antes de assumir a promessa primeiro levanta-te porquê? porque é muita gente sem postura querendo assumir responsabilidade e Deus não dá responsabilidade na mão de quem não tem postura eu não tenho Josué capítulo primeiro está escrito assim após a morte de Josué ou após a morte de Moisés falou o Senhor a Josué filho de Mundo dizendo Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora passa este jornão tu e todo este povo quem é conhecedor do contexto sabe um tanto quanto eu que Moisés acabou de morrer e tem horas que Deus decide não respeitar o nosso sentimento de perda pregador porquê? porque Deus deu ao povo 30 dias apenas para chorar a morte de Moisés só que se o povo já está afetado imagine Josué por quê? porque Josué conviveu com Moisés 40 anos foi ensinado por Moisés 40 anos foi tutoriado por Moisés durante 40 anos aprendeu com Moisés durante 40 anos foi preparado por Moisés durante 40 anos e fica para nós esquecer em 30 dias alguém que você conviveu há 40 anos é meio que impossível mas a urgência de Deus levar o povo a conquista era tão grande que Deus no 31º dia falou a Josué levanta-te Moisés já morreu a Bíblia diz deixe os mortos sepultarem os seus mortos levanta-te pega este povo e passa o Jordão gente Deus está entregando uma liderança na mão de Josué e Deus antes de entregar a liderança Deus diz levanta-te pregando por quê? porque muita gente sem postura querendo assumir a liderança e Deus está dizendo antes de liderar primeiro levanta-te quando eu vejo aqui é o capítulo 2 está escrito assim e veio a palavra do Senhor a mim dizendo Filho do homem põe de pé e falarei contigo Deus antes de falar com Ezequiel Deus primeiro diz ponte em pé por quê? porque Deus não fala com quem não está na postura para ele falar segundo que quem é conhecido do contexto sabe um tanto quanto eu que Ezequiel estava frustrado na Babilônia Ezequiel está entre os 10 mil que foram levados cativos para a Babilônia e gente na Babilônia quem tem ministério não exerce ministério por exemplo Ezequiel não era profeta era filho de sacerdote era sacerdote e antes de Nabucodonosor deportar o povo ele exercia ofícios sacerdotais só que o salmo 137 diz que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos e alguém disse canta para nós um vizinho nos disse e eles disseram não podemos cantar porque estamos em terras estrangeiras ou seja na Babilônia quem tem ministério sacerdotal está proibido de exercer na Babilônia quem tem ministério levítico está proibido de exercer e a característica de alguém frustrado é pendurar as arpas do salgueiro e quem está frustrado ministerialmente se prostra quem está frustrado ministerialmente se entrega ao sentimento de frustração só que na Babilônia pode impedir o sacerdote de exercer o seu ofício na Babilônia pode impedir o Levita de exercer o seu ofício mas está pra nascer Nabucodonosor na terra e demônio no inferno que cala a boca de profeta Deus diz já que não dá pra ser sacerdote eu vou te usar de outra maneira qual? depois que você se coloca de pé eu falo aí Ezequiel se levanta quando Ezequiel se levanta Deus diz coloquei o rolo na tua boca escrito por dentro e escrito por fora e digo entrega seja ai seja ui entrega só que eu vou te deixar precavido precavido de que? há quem te ouça e há quem não te ouça ou seja há quem aceite o teu ministério como há quem se opone ao teu ministério pregador por quê? porque quem viu Ezequiel como sacerdote e agora vê ele profetizando não acredita que foi Deus que trocou o ministério só que fica tranquilo quem se opõe contra quem Deus levanta é casa rebelde quem se opõe aleluia quem se levanta contra Deus quem contra quem Deus levanta é casa rebelde enquanto é casa rebelde não tem papo entrega logo o recado entrega logo Ezequiel ponte em pé quando eu leio o Jonas capítulo primeiro está escrito assim e vem a palavra do Senhor ó Jonas filho de Amitai ou Amitai dizendo levanta-te e vai contra a cidade de Ninivim e prega prega contra ela observe antes de Deus mandar Jonas e pregar contra o pecado dos Ninivitas a palavra de Deus é levanta-te e não por quê? porque é muita gente sem postura querendo pregar contra o pecado alheio e até pra falar do pecado dos outros tem que estar na posse ei Jeremias levanta-te eu vou profetizar vai ter gente que vai sair daqui com postura nova obreiros sairão daqui com postura nova maridos e esposas sairão daqui com postura nova cantores e pegadores sairão daqui com postura nova homens e mulheres e sairão daqui com posicionamento no pregador por quê? porque chegou o ano de Deus no tapos e chamamento que vem 2018 é ano profético e pra Deus nos aproveita tem que estar na posição elevada olha pra cá olha pra cá existe na segunda olha pra cá existe na segunda interpretação bíblica e qual é a segunda interpretação bíblica deixa levantar levanta-te também implica ou significa assumir uma posição elevada diga pra alguém isto diga levantar é assumir uma posição elevada olha pra cá então isso soa meio que confrontante ou meio que paradoxal por quê? porque o mesmo Deus que diz levanta é o mesmo que diz desce se levantar é assumir uma postura elevada ou uma posição elevada Deus está sendo confrontante a profeta porque o mesmo que diz levanta convida pra descer só que isto aqui é um mistério que muita gente lê e não entende mas eu vou revelar pra você quando Deus diz levanta posicionamento postura elevada é porque Deus não entrega a sua palavra pra quem está de qualquer maneira então ou seja Ezequiel pra ouvir a chamada levanta pra receber a palavra levanta pra receber a indicação pra onde tem que ir levanta pra receber a orientação de Deus levanta assume uma postura porque pregador em cima Deus fala mas é embaixo que Deus revela como é que vai trabalhar em cima Deus desce mas é embaixo que Jeremias de Amoleiro trabalha prove vou provar quando eu leio Ezequiel 36 e 37 o capítulo 37 a gente conhece a visão do vale dos ossos secos mas o capítulo 36 é o contexto do capítulo 37 Deus diz assim Ezequiel sobe ao monte Deus diz avisa ao meu povo que eu o Senhor vou restaurar a Israel observe que em cima Deus está avisando o que vai fazer porque Deus não faz coisa alguma sem antes revelar em cima Deus diz vou fazer aí entra o capítulo 37 vem sobre mim a mão do Senhor me tira de cima e me leva pra papai o vale o vale não está em cima o vale está aí observe que é embaixo que Deus amostra a Ezequiel a realidade do vale o repoliço no vale a transformação no vale o avivamento no vale porque em cima Deus fala embaixo Deus revela Deus não está muito distante da pessoa de Jesus Jesus entrou em Jesus em Zaqueu publicando subiu num se encontrou numa fileira brava quando Jesus amostra o Zaqueu Jesus disse Zaqueu desce de pressa porque hoje me convém pousar e suar Vamos indo Na mesma velocidade Que tu subiu pra me ver Desce Pra mim entrar Porque pregador Em cima tu me conhece Embaixo eu entro e volto a tua escola Ui Eu estou sentindo a presença do leite Qual é o nome Ezequiel 47 Isso aqui ainda está entrelaçado Com o contexto que eu estou profetizando No capítulo 47 Ezequiel tem uma visão Ele vê um templo, ele vê uma porta E ele vê uma corrente de águas por debaixo da curva Só que tem um varão que se apresenta E o varão está com cordela dividida O varão mediu mil covas Equivalente a 500 metros E desce Quando ele desceu Água nos artérios Ou água na canela O varão mediu mais mil covas Nos 500 metros E disse Desce Quando ele desceu Águas nos joelhos E o varão não satisfeito Mediu de novo Mil covas Nos 500 metros E disse Desce Quando ele desceu Água na cintura Ou nos lombos E o varão mediu de novo Por quê? Porque quem determina a profundidade Não é você Quem determina a profundidade É o varão Se o varão está medindo Só desce Porque quem tem um compreende É quem está com cordela dividida O varão desce Quando ele desceu Ele disse Peraí Não dá pra andar Pra atravessar É só mergulhando Renan Não entendi Uns Vieram pra esta vigília E disseram Água na canela Tá bom Outros Entraram aqui E disseram Pra mim no joelho Tá bom Outros Já desceram mais o ponto E desceram nos lombos Tá bom Mas quem tem de propósito É diferente Eu não saio daqui Enquanto não descer Na profundidade dos meus pés Segure na mão de um crente Por favor Segure na mão de alguém que está ligado Porque crente desligado Desliga quem está ligado Agora crente desligado Enquanto pega Na mão de quem está ligado Só não pega Segure na mão de alguém E saculeja ele E diga O varão tá te convidando A descer Eu não sei se tu vai pegar Que eu vou conscientizar Só que o varão tá dizendo Desce 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 O mistério Não é pra quem está em cima O mistério É pra quem está em baixo Aproveita que a vigília não acabou Desce 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 E se tem alguém na calavana do glória A minha mão E se tem alguém na calavana Aleluia A minha boca E se tem alguém que é cadela de fogo É pra do mistério É pra do mistério É pra do mistério É pra do mistério E o homem já tá trabalhando aqui, quem pode entender? Quem pode lutar mais? É 30 segundos de glória, é 30 segundos Eu já vou continuar a pegar Mas eu só vou voltar a pegar depois que eu vi você adorar Vai! Vai! Já tem alguém adorando aqui Já tem voz empenhando o mistério aqui Já tem alguém falando em mim, mas lá Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo esta noite E Jesus acabou de me dizer Que já tem obras de macumbaria caindo por terra Porque o mistério tá sendo desenrolado esta noite E nem o mal te sucederá Nem praga alguma chegará tua tenda Nenhuma ferramenta preparada para ti Vai prosperar E se tem alguém que acredita, confirma que o glória Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui Mas não escute, não escute Só mais um pouquinho em céu O versículo 1 de número 3 O versículo 1 de número 3 Está escrito assim E desci A casa do homem Quando eu desci a casa do homem Quando eu desci a casa do homem Quando eu desci a casa do homem O leio estava trabalhando Deus Vamos observe a perna de uma pessoa do versículo 3 Quando desci o leio estava trabalhando Contra as traduções O leio estava entregue a sua obra O leio estava executando o seu trabalho A afirmativa é essa Quando Jeremia chegou O leio já estava pra conseguir O leio não esperou Jeremia chegar pra começar Quando Jeremia chegou Quando Jeremia chegou O leio já desci a casa do homem O leio estava trabalhando Pegador por quê? Porque quem tem que acelerar os passos pra chegar à Donaria É você Quem tem que acelerar os passos pra chegar à Donaria Somos nós Até porque antes que o primeiro leio chegasse pra ver as portas da igreja O leio já estava trabalhando Até porque quando você chegou aqui O que Deus preparou já estava pronto Porque Deus não fica esperando a sua boa vontade Deus trabalha com quem chega Deus trabalha com quem está ausente Até porque Deus não fala com quem não veio Ele está trabalhando com quem está aqui Então antes de Jeremia chegar O leio já estava trabalhando Porque antes de você vir pra esta reunião Pra este culto de louvor e adoração O leio já estava Isso já me impulsiona A profetizar pra alguém Que enquanto esta mini vigília está acontecendo Enquanto a palavra está sendo pregada Tem trabalho do leio na tua casa Enquanto eu estou pregando Tem trabalho do leio na tua família Alguém já entendeu Enquanto eu estou pregando Tem trabalho do leio lá onde você mora Enquanto a palavra está sendo entrega O leio está trabalhando ao teu favor E eu vou profetizar E eu vou profetizar Se prepare Quando você sair da esta mini vigília E chegar na tua casa Alguma coisa do leio vai estar lá Alguma coisa feita pelo leio vai estar lá Segure na mão de alguém e profetiza pra ele Enquanto você está aqui pelo leio Como seria eu Se dentro das minhas convicções Dizer Pra Deus fazer alguma coisa Eu tenho que estar presente Depois você vê Tem gente que diz assim O negócio só vira se eu cantar Não O negócio só pega se eu pregar Não, não Se eu não fizer, não anda Se eu não tiver, não dá certo Quem é você na história do caixão? Deus não depende de mim ou de você Se eu não viesse bregar O leio trabalharia do mesmo jeito Se você não viesse cantar O leio trabalharia do mesmo jeito Por quê? Porque quem depende do leio Somos vários É o leio que depende de mim Se eu não viesse Deus levanta trocentos vasos pra usar Mas enquanto tiver alguém disposto a receber Outra coisa ainda Dentro do versículo 3 Outra coisa que me chama a atenção Não é o fato do leio já estar trabalhando Porque isso aqui o leio está afirmando Querendo você ou não A afirmativa é O leio trabalha O que me chama a atenção É aonde ele está trabalhando O texto diz Parte B O leio estava fazendo a sua obra sobre as Rodas O que sabe a pluralidade do texto Porque não trata-se de uma Trata-se das Rodas Por que não uma? Porque o leio não se utiliza Pelas de uma Neste período bíblico Os oleios Se utilizavam de duas rodas É por isso que o texto enfatiza Que são as Não é a roda Por que são as? Porque existem duas rodas que precisam trabalhar em parelhadas Para que o oleio Forme argila em vaso Em cima Existe uma roda inferior Que quando se movimenta Ela provoca movimento na roda superior Enquanto a roda superior Movimentada por uma roda inferior Trabalha O oleio da forma Em cima O oleio só está dando forma em cima Porque tem rodas em movimento Abaixo Então enquanto alguém se move embaixo O oleio da forma em cima O sábado já não vem com dizer Que o que liga na terra Liga no céu Quando aquilo que é humano se movimenta O que é divino Também se movimenta E eu preciso também dizer para você Que no texto O oleio Tipifica Deus Versículo 5 e 6 Não poderia eu fazer de vós como fez o oleio Ao caso do Israel Então entende-se que O barro somos nós O oleio é Deus Então a nossa vida Está na mão Do oleio Se o oleio dá forma em cima É porque roda e se movimentam O barro E isso aqui já um minuto O senhor vai dizer para você Que o oleio não trabalha com pessoas paradas O oleio não trabalha com coisas paradas Para aqui é trabalho Para aqui é trabalho em cima Tem que ter movimento embaixo Aí você vem para lá Pai segura Porque vai ter alguém Mas é profético Você vem para cá Quer ver tua família andava Mas você está parado Você vem para cá Quer ver teu misdeiro andava Mas você está parado Você vem para cá Quer ver teu casamento Andava mas está parado Você vem para cá Quer ver tua vida profissional Andava mas você mesmo Está parado Você vem para cá Quer ver tua igreja andava Mas você quer Para nós estar em movimento Está parado Deus não trabalha com rodas Para ter trabalho lá Tem que ter movimento aqui Enquanto essa mão desce Jesus está me dizendo Renan, eu estou trazendo movimento Para pessoas que entraram aqui Parados Não, eu vou repetir Você não deu glória a Deus Enquanto você está adorando aqui Tudo que estava parado na tua vida Ele está trazendo Tem alguém que entrou aqui Dizendo Deus, eu vou parar Só que Deus coloca a mão na roda E diz, não, par Eu vou parar de esquentar Eu vou parar de pregar Eu vou parar de dirigir trabalho Eu vou parar de dirigir oração Eu vou parar de caminhar Eu vou parar de fazer obra Meu filho, não pare Você pode não estar vendo nada Mas enquanto você se move Alguma coisa está tomando forma Ai, eu vou profetizar As rodas não precisam ver para se mover Elas se movem para que alguma coisa aconteça Quem precisa ver para fazer é você Quem precisa ver para fazer é quem tem a síndrome de tomé Eu só acredito Eu só acredito Vendo Prova-se na Bíblia Vou provar Gênesis capítulo 1, versículo 2 Até ela se forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo Mas o Espírito de Deus Se movia Sobre a face das águas Observe Que Deus só liberou Haja No versículo 3 em diante Aí está escrito No versículo 3 E disse Deus Haja luz Ouve luz Haja firmamento Ouve firmamento Haja terra seca Ouve terra seca Haja animais Ouve animais Haja iluminados Ouve iluminados Deus só trouxe a existência O que não existia Depois do movimento do Espírito No versículo 2 Só que observe Que enquanto o Espírito se move A Terra estava em caos A Terra estava em desordem A Terra estava em trevas Mas mesmo assim O Espírito se movia Pregador por quê? Porque o movimento Que você provoca aqui Gera uma ação lá Renan, eu não estou vendo Nada acontecer na minha casa Se mova que você vai ver Renan, eu não estou vendo Nada acontecer na minha igreja Se mova que você vai ver Renan, eu não estou vendo Nada acontecer no meu ministério Se mova que você vai ver Enquanto as rodas Enquanto as rodas Enquanto as rodas E sem movimento O oleiro Trabalha Já que nós entendemos A necessidade do movimento E por que o oleiro trabalha Versículo 4 Como o vaso que o oleiro Fazia de barro Se estragou Na mão Tornou a fazenda Em outro vaso Observe que no versículo 4 Existe um contraste Da história que está sendo desenhada No capítulo 18 Por quê? Porque está tudo indo Bem, Jeremia se levanta Jeremia se desce O oleiro trabalha As rodas estão movivando Só que o vaso que o oleiro está fazendo Se quebra Aí quando eu disse aqui Eu perguntei para Jesus Será que Será que Deus tem a tendência humana? Que tendência é essa? Porque está na minha mão Eu posso me descuidar Cair E quebrar Por que pregador? Porque o homem é tendencioso A isso Nós A nossa natureza É tendenciosa Ao fracasso Tem coisas que estão muito bem Nas suas mãos Daqui a pouco Cai E quebra Aí eu perguntei Será que o oleiro Tem esse discurso? Daquilo que está na sua mão Cair E quebrar Aí Deus disse Não deixo de novo Quando eu li Tinha uma coisa Dessa lenta A coisa de ser meditado Que você está lendo Eu percebi Que não foi O oleiro Que quebrou o vaso Não, não Não está escrito Que o oleiro quebrou Primeiro que o oleiro Não tem prazer Em quebrar ninguém Quem tem prazer De quebrar os outros Somos nós Bravo Jeremias Deus disse pra Jeremias Pega uma botija Não é gastar Pega uma botija E vai no vale de não E quebra Quem quebrou? Quem quebrou? Jeremias Porque é o homem Que quebra as coisas Deus não quebra Até porque Deus tem controle Deus tem domínio O que está na mão de Deus O diabo não toca O que está na mão de Deus Nem o homem toca O que está na mão de Deus Não tem ninguém Que possa quebrar Então se não foi o oleiro Que quebrou Quem quebrou O vaso Está escrito E o vaso Se quebrou Se Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Porque o que está na mão de Deus O diabo não toca O homem não toca O demônio nunca Ninguém toca O único que tem poder De se quebrar na mão de Deus É você dele Não sei se você já ouviu Aquele assim O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Isso não é uma eles É verdade Às vezes a gente quer Atribuir o nosso fracasso Ao diabo Nós estamos isentando Ele da culpa Porque o diabo é oportunista Você abriu a brecha Ele entra e diz Me chamou Você quase não tem chamado Mas só porque a brecha abriu Ele está lá Porque o diabo é oportunista Só que tem coisas Que não é o diabo Mas é você que deu brecha Ou você mesmo Que tomou Partida Ou partida Por exemplo Nós estamos muito bem Cantando Pregando Fazendo obra Sendo crente Por um descuido nosso Por uma atitude nossa O que está inteiro Na mão de Deus Se quebra Se quebra porque Deus quis Não Porque você mesmo Decidiu se quebrar Prove Eu vou provar Como o vaso Que o oleiro Fazia Vamos entender Por que o vaso Se quebrou Como o vaso Que o oleiro Fazia De barro Se Quem se quebrou O vaso Por que o vaso Se quebrou Simples Porque o oleiro Fazia Se o oleiro Fazia Estava pronto Aleluia Sabe qual Deus Aleluia Aleluia É Ainda estamos Em formação Mas pensando Que já estamos Terribles Eu vou ser Magento Eu vou ser Magento A argila Tem forma de vaso Jeito de vaso Modelagem de vaso Aparência de vaso Quem olha de longe A estrutura Já é de vaso Mas na roda Ninguém é vaso Na roda Somos todos Argilas E daí Quando é que o vaso Se torna vaso Depois que ele vai Pro fogo Enquanto ele não Foi pro fogo Pra ser consolidado Ele não passa De uma argila Sabe qual é o nosso problema? É porque temos jeito Forma Já prega Já canta Já tem jeito de vaso Já profetiza Já tá se achando Um vaso Na cocada Preta Tem gente Que nunca foi provado Essa não é Essa geração De lentilinho Essa geração De nutella Que nunca Passou pelo fogo Nunca passou Pela prova No fogo Nunca foi testado Na fornalha Enquanto não Passar pelo fogo Meu filho Nossa É boa Porque não é Gil Agora é o vim Profetizar Tem gente Que tá no fogo Igual Sanoque Tem gente Que tá no fogo Igual Tem jeito de vaso Mas não é vaso Tem aparência de vaso Mas não é É argila Respeite as suas vasos Se o oleiro é quem dá forma Se o oleiro é quem dá forma Escute Tem horas que no processo de formação O oleiro pressiona Só que o oleiro pressiona Não 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 Simplesmente Vai por pressionar O oleiro tá pressionando Porque a pressão Gera que Tem gente Que tá na fase da pressão Não Não é o diabo Que quer te ver É o diabo Que tá te pressionando Porque você acha que vaso Cresce aleatório Coloca na mão Você vai ficar Mandando Enquanto ele não Meter a mão Então tem gente Que tá sendo Pressionado Pelo ali Tá apertado Pelo ali E o oleiro tá dizendo Aguenta calar Ele vai te ver Que eu subi Porque porque Quando o oleiro aperta Ele aperta Pra mim fazer Crescer Ninguém cresce Com tapinha nas costas Ninguém cresce Ninguém cresce Com elogia Ninguém cresce Ah tá o menor Até cá Ninguém cresce Assim não Isso aí É massagem É ego Agora Deus quando quer fazer Crente crescer Ele aperta Olha Ele aperta Ele aperta Vai crescendo Vai crescendo Pera E que bagulho Eu acho Que eu tenho que crescer Eu tenho que crescer Porque nem Até alguns momentos É o oleiro Tem gente que o oleiro Não tá apertando Pra crescer Mas tá pressionando Pra largar Não entendi Porque o oleiro Mete a mão de dentro Pra fora Ele vai pressionando E o menino Vai crescer Não vai não Ele só tá dando Estrutura Por quê? Porque enquanto Ele tá pressionando De dentro pra fora A estrutura Tanto o vaso Vai se abrindo Ou seja A capacidade aumenta Tem gente que quer crescer Mas não tem estrutura Tem gente que quer crescer Mas não aguenta nada Entenda quando é o oleiro Que tá estômago Por quê? Porque o vaso Se quebra e mora É quando ele perde A compatibilidade Com as mãos Do oleiro Meu Deus Se o oleiro Tá te apertando Pra te crescer Pra te fazer crescer Eu não quero ir pros lados E se o oleiro Tá te dando estrutura Não quer ela crescer Porque quando você Tenta crescer Na hora que o oleiro Tá te dando estrutura Você se quebra E quando o oleiro Tá querendo te fazer Crescer E você tá indo pros lados Porque tem gente Que quer ir muito por lá Aí você não quer chegar Porque pra cada um O oleiro determina Um limite Então quando eu quero Ir pra direita Mas a mão tá mandando Ir pra esquerda Eu entro Eu entro Em contradição Com o oleiro Eu entro em contradição Com o oleiro E tem gente Que só se quebrou Por causa disso Enquanto o casamento Tava no mal de goleiro Tava dando tudo certo Aí você diz Que o maior do meu casamento Sou eu Aí você perdeu A compatibilidade Com o nome Enquanto Deus Tá abrindo as portas Tá sofrer no teu nome Você tá crescendo Aí você acha Que no teu mistério Porque cresceu um pouquinho Você já se manda Agora você determina Onde você quer ir Né? No final lugar No prédio Tal tipo de medo No osso Qualquer coisa Aí você perdeu A compatibilidade Com a mão do meu Aí na empresa Tava tudo indo bem Tava com o azul Claro Você tava no mal de goleiro Quem tá no mal de goleiro Cresce Mas você trouxe Os seus trâmites Pra empresa Você começou A usar coisas Ilegais Na tua empresa Aí quebrou Por quê? Porque perdeu A compatibilidade Com a mão do oleiro Lá vai grito Pra tua alma Não perca O contato Com as mãos Do meu Não perca A compatibilidade Ainda tá na roda Aguenta Agora ele te tira Mas enquanto ele não te tirar Deixa ele te roubar Enquanto ele não te tirar Deixa ele dar forma Por quê? Porque quem determina a forma Não é você Quem determina a tua forma É quem tá te conduzindo nela É quem tá te conduzindo Aí o texto que lemos Está escrito E ele se quebrou Se quebrou Por causa dos fatores Que eu acabei de te falar E detalhe Quando a gente ouve isso aqui A primeira coisa que vem Na nossa mente Acabou Fracassou Quebrou Eu acredito que tinha gente Até na espreita Dizendo rapidamente Quebrou Não volta mais Porque tem gente Que tá ali apostando Que tu vai fracassar Tem gente dizendo O dono Não dá seis meses Meu Deus E começou a pregar Menino Fica voada Daqui a pouco Tá desviado E começou a dirigir a igreja Daqui a pouco A igreja fecha Tem gente que fica Tá apostando Pra alguém Que eu acaso Quando o vaso Quebrou Porque o vaso É prevencioso a isso Quando eu perco A compatibilidade Quando eu não respeito Os tempos De preparação Do oleiro Eu me encargo Quando ele se quebrou Alguém apostou Não volta mais O oleiro Vai jogar fora O oleiro Vai descartar O oleiro Vai fazer Vai pegar Outra argila Pra fazer o vaso Só que pra A alegria do texto O texto diz E tornou E tornou A fazer dele Outro Vaso Não Fazer dele Fazer dele quem? O mesmo que Fracassou Tornou a fazer Dele Outro Mas o oleiro Não pegou Outro A argila Não Porque o oleiro Tem controle Você se quebra Você perde o controle Mas o oleiro Não O oleiro vem até quebrar Mas o oleiro diz Tem Não vai amassar de novo Se você Se quebrasse Na mão do homem Que eu fiz Então Aí acabou Por que? Porque o policial Joga fora O advogado Joga fora Até o doutor Joga fora O homem Quando aquilo quebra Ou aquilo se quebra Na mão de alguém Nós olhamos Pro Pro Quebrado Pros vejetos E dizemos Meu Deus Acabou Abre a estrela E joga fora Até porque A gente é descartável Né? A gente só presta Enquanto está funcionando Empregador descartável Pastor da igreja Descartável Cantor descartável Porque enquanto está funcionando Aí se quebrar Aí alguém expõe No Facebook Se quebrar Alguém compartilha No WhatsApp Se quebrar Alguém diz Mais um Se quebrar Então tome cuidado A bíblia diz Que ele está de pé Cuide-se para que não caia Porque tem gente Que está esperando Só para se se quebrar Para abrir a lata De lixo E dizer Nunca mais volta Nunca mais levanta Nunca mais volta Para a igreja Nunca mais praia Nunca mais canta Nunca mais pastoreia Só que o oleiro Está dizendo Calma Eu vou perder o controle Eu tenho uma palavra Para alguém Não desista O oleiro Não desistiu De você Pega na mão De alguém Quando eu tenho Uma panorama Para entregar Pega na mão dele E diga O oleiro Não desistiu Da tua casa O oleiro Não desistiu Da tua família O oleiro Não desistiu Do feminista Tem 20 anos Para ver quebrar Só que o oleiro Está dizendo Pode se quebrar O justo cai lá Sete vezes Mas de todas elas Eu só tenho Levanto Segura Segura outra pérola Outra pérola O oleiro Quando decide refazer Ele não pede Opinião de ninguém Prove Está escrito E tornou a fazer Dele outro Conforme bem Que Pareceu Ou seja Ele fez do jeito Que Quis Ele não perguntou Para Jeremias Posso fazer Jeremias Fica só olhando Porque até quebrou Mas eu vou fazer O meu filho Prove Deus quando quer Levantar alguém Ele não pede Opinião a outra Até porque Deus é soberano O único Que tentou Palpitar com Deus Mas teve moral Foi Moisés Deus disse Vou matar todo mundo Aí Moisés disse Se o senhor matar Tá bom O que vão dizer Tu tirou o povo De lá no Egito Com a mãe aqui Se o senhor matar O que eu vou dizer Com ti Aí Deus Pensa Não mato Mas vai sozinho Aí Moisés Não Eu aguento O idola Eu aguento O murmurador Eu aguento tudo Mas se a tua presença Não for comigo Eu vou Aí Deus disse Tá bom Você achava Pra caramba Mas eu vou Então vamos lá Agora o homem Palpitar E quem Deus levanta Tá pra lá em cima Olha Quer ver um exemplo bíblico? Dá pra pensar Que é da caminho Do pregador Atos capítulo 9 Lá vem Saulo de Tarso Com cartas na mão Homem ao seu comando Dizendo Vou matar os crentes Fui de Damasco Tá crescendo lá? Então vamos lá Porque sempre onde tem crescimento Tem o Saulo Pra querer matar Quando o Saulo chegou No caminho Chegou nem na cidade Foi no caminho Quando ele chegou no caminho O olheiro disse Vou ter um encontro Com ele Porque alguém não sabe Mas a obra tem dono Persegue a igreja Mas a igreja tem dono Persegue o profeta Mas o profeta tem dono E o dono do profeta Uma hora se levanta Quando Jesus encontrou com o Saulo A primeira coisa que Jesus fez Derrubou ele Quando o Saulo cai A Bíblia diz que ele Fica cego Porque Jesus tem essas formas De trabalhar Porque o Saulo Enquanto tem poder É autossuficiente Não depende de ninguém Já percebeu que tem gente Que quando tem poder Acha que não depende de ninguém Aí Jesus diz Eu vou te ensinar A ser dependente Porque todo cego Depende Todo cego É dependente Então Deus cegou Pra ensinar o Saulo A ser dependente Quando o Saulo ficou cego Eu disse Tá me ouvindo? Tô Então meu filho Dura para ti Recalcitrar contra os agredores Tem gente que vê isso aqui Mas não entende O que é recalcitrar É agitar O que é agredor É o que prende Quando Jesus diz Tudo é para ti Recalcitrar contra os agredores Jesus está dizendo Não tem pra onde tu correr Já te amarrei Meu amigo Tem gente Que é o próprio Deus Que amarra E quando Deus amarra Não tem café Não tem o mundo Não tem ninguém Que desamarra Quem Deus amarrou Não tem o papai Aí Deus diz Salmo Porque Salmo Salmo caiu Perseguidor Já levantou Com o dom de revelação Quando ele levanta Ele diz Entra na cidade Fica lá Porque eu vou mandar Alguém orar por você Vá para a casa de Judas Na rua chamada direita E fica lá Eu estou mandando alguém lá Enquanto o Salmo está indo Jesus está indo Na casa de Ananias Quando Jesus chegou Na casa de Ananias Jesus disse Anda ali Se levanta E vai orar por alguém Aí Deus diz Quem é o empresário Quem é o O do que ouve Quem é A pessoa importante Jesus disse Salmo Ô Ananias Não é ninguém É Salmo de Tarso O que? Salmo de Tarso? É ele mesmo Não O senhor não ouve O que dizem a respeito Primeiro que tem uma lição Só que eu vou ficar dando ouvido Para o que falam dos outros O senhor não ouve O que andam dizendo a respeito Jesus Não te perguntei Nada Vai Porque hoje é para mim Como faço? Deus não perde tempo Ouvindo o que querem dizer o teu respeito Porque Deus não perde tempo O que que estão falando dele? É sim Essa nada Eu não tenho nada Eu já tenho opinião formada Ao teu respeito Enquanto Ananias está dizendo Não presta Jesus está dizendo É vaso Enquanto Ananias está dizendo Não vale nada Jesus está dizendo É vaso Quem perde o tempo Também pode Para o que estão falando É você Meu senhor Eu já passei desse tempo Quando falam de mim Eu digo Não vem aí Eu já sei o que Deus sabe de mim O que Deus pensa Me respeita Podem falar de você O que dizer Mas se Deus já disse Quem você é Meu filho Não tem galume Não tem fofoga Não tem diabo Não tem ninguém Quando ele fala Passarado e pronto Amelias Não te perguntei Eu estou dizendo Vai Porque esse é para mim Um Vaso Olha para cá Jesus não pediu opinião de Ananias Jesus disse Só vai Por quê? Porque se Jesus utilizou essa linguagem Vaso escolhido Automaticamente O caminho de Damasco Se tornou Uma olá Lía E o oleiro Tem aproximadamente 253 tipos de barro E dos 253 tipos de barro Ele tem 8 tipos de barro Para fazer argila 8 tipos de argila Dentro dos 253 tipos de barro Dos 8 tipos de argila Escolhido Que pode se utilizar Ele escolhe uma Para colocar na barra Eu não entendi Tinha tanta gente Melhor do que você O oleiro pegou você Para você Olha Deus Ai, eu sou fraquinho Tem gente que vem com aquela Com aquela síndrome Aquele complexo De enfermidade Ah, meu filho Tinha tanta gente Melhor do que você Mas Jesus pegou a tua argila E colocou na roda Enfermada Deus poderia pegar tanta gente Mas escolheu Que é salvo Logo quem não prestava Porque Jesus É, Jesus Quem muito deu trabalho No mundo Jesus pega Faz a obra ali A molda Coloca na igreja Deu trabalho no mundo Agora vai dar trabalho É pro diabo Porque o mesmo tempo De trabalho que você Deu no mundo Você vai dar trabalho É pro diabo Ainda Salve, ela Pensando em nome Ela não percebe Glória Glória Meu Deus Salve, ela fala Exemplo E o crente É Deus Salve, ela sabe E Jesus colocou o nome dele Até o nome dele Porque o nome na vida É história E quando Deus quer mudar Alguma coisa na tua vida Ele muda o teu nome A tua história Por quê? Porque não é no céu Você já tem outro nome Diferente desse Que você tem Porque Deus quando quer Ele muda História Então Deus escolheu Eu não vou profetizar Mas não, né filho Se tu não quiser Deus também não existe Ele pega o cracudo lá fora Lava, molda Transforma em vaso Coloca no fogo E coloca no teu lugar Agora sem vaso Ele não fica E se acabar o vaso Ele tem jumenta E se acabar a jumenta As pedras clamam Mas sem vaso Ele não fica Eu aprendi uma coisa Com meu pastor Se Jesus tiver que usar pedra No teu lugar Meu filho Pode ter certeza Que o teu lugar Já está garantido No inferno É forte Se Deus tiver que usar pedra No teu lugar Pode ter certeza Que o teu nome Já está garantido No inferno Então enfim Jesus pegou Salmo Ferre salmo Vaso Por quê? Porque quem todo mundo Olha e diz Quebrou Jesus diz Quebrou Eu estou fazendo Tipo Mas quando estou pregando Jesus está me dizendo Que tem gente que entrou aqui Quebrada Não, você está indo Você está cantando Você está pulando Você chegou bonito Porque a gente ser humano É assim A gente chega E não A gente não demonstra Fraqueza para ninguém Só que tem um Deus Aqui nesse altar Que te conhece Por dentro E por fora Tem gente aqui Cantando Rindo Alegando Pulando Vibrando Mas só Deus sabe Como é que está A tua estrutura Por dentro E Jesus me trouxe aqui Para te dizer Hoje tu sai daqui Um vaso novo Hoje você sai daqui Por que Porque enquanto tem vaso Tem azeite A viúva disse Acabaram os vasos Aí está escrito assim O azeite Parou Não acabou Parou Por que? Porque vaso Entra em crise Azeite não Por que? Porque azeite não vem do homem Azeite vem direto Da Oliveira Que é do céu E a Oliveira Chamada Espírito Santo Não defende da terra A terra é entre crise O céu não entra Enquanto te levar Já que essa madrugada Vai ter azeite Fresquinho Para tua vida Eu descobri Eu descobri Por que que vaso Roda É porque eu sou do mano Eu sou do lugar Aí vem Roda É coisa de maluco É coisa de louco Mas eu quase de louco O vaso enquanto está rodando O oleiro está tocando Ele por dentro E o oleiro está tocando Ele por fora Alguém entendeu Enquanto você se movimenta aqui Deus te toca por dentro E Deus te toca por fora Eu vou profetizar Aqui tem mão Para levantar E boca a pata glória Enquanto você está aqui Todo projeto do diabo Contra a tua vida Está caindo por fora Tem gente que o diabo Diz Eu vou colocar o dedo Eu vou fazer de tudo Para se quebrar Eu vou fazer de tudo Para fracassar Só que eu profetizo Aquilo que Deus determinou Que vai dar certo Não tem diabo Para fazer errado Eu profetizo Que em 2018 Vai ter gente Saindo da roda Para o fogo E saindo do fogo Para a prateleira Ou Eu vou repetir Para ver se alguém Na glória Tem gente Que este ano Saem da roda Para o fogo E outros Saem do fogo Para a prateleira Quando Deus Quer honrar Não tem diabo Que desonra Quando Deus Quer honrar Não tem circunstância Que desonra O tempo de Deus Está chegando Para a tua vida E esta mini vigília É a mini vigília E se tem vasos E se tem vaso aqui Levante seu gole agora Uma mão é pouca Levanta as tuas Levanta as tuas É mais De nada Dei calar Para a sua Porque é mais necessidade Aí na palma Nós com as mãos Na gole Enquanto eu estou Profetizando aqui Jesus está vivendo Vazio daqui Tu não sai Porque o maior Prazer do leu É ver os vasos Cheios Cheios Já tem alguém Que entra aqui Fazio Mas fazio Não vai sair daqui O Romano Já abriu a torneira E está dizendo Eu te encho Eu te encho Eu te encho Já tem alguém Se eu não sou Ali atrás Quem tem glória É o metro volume Quem tem aleluia É o metro volume Eu vou te dar Trinta segundos Para você agora É Deus agora Trinta segundos Eu não vou mais fregar Não Eu vou te entregar O recado Este é o momento Canta a roupa da Sintegra! Olha lá pelo! Iiii... 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 Cadê o espaço? Cadê o espaço? Iiii... Deixa Deus te segurar! Iiii... Iiii... O que eu faço? Cadê o espaço? Começou as línguas agora! O caralho do remoto! O que eu vou direção? Olha aí! Iiii... Iiii... Eu vou deixar você adorar!